Sanji quando recebeu traje de combate acabou sendo potencializado muito em sua defesa e velocidade, mas acima de tudo o brilho dos poderes de Sanji sempre foram as suas chamas. O Diablo Jumbo é icônico e com a revelação que Sanji nasceu fruto de experimentos com o fator linhagem e ligando isso a uma raça que literalmente pode criar fogo, temos algo grande, uma revelação e tanto. Sume ao fato que Sanji acaba de despertar para níveis nunca antes vistos, seu fator linhagem se ativou e isso coloca no patamar dos maiores lutadores do mundo de One Piece, mas como isso aconteceu? Quer saber tudo sobre o despertar do fator linhagem de Sanji? Então diga que eu vou falar disso agora. Fala galera, eu vou antrifuzar aqui com mais um vídeo para vocês. Como é que vocês estão? Espero que todos... Ah, estão bem. Claro que que capítulo foi esse? Aquela cena final e os poderes do Quink. Como é que explica aquilo lá? Simplesmente incrível. Rob Lutz chegando, como é que isso muda agora os fatores? Deu ano muita coisa boa nesse capítulo. Antes, deixa eu dar um recadinho para vocês. Olha só, vocês sabem que eu sou um colecionador de mão cheia. Eu comecei o canal mostrando basicamente a minha coleção e eu sempre tive um grande sonho de tentar trazer isso um pouco para a galera que me acompanha. Então eu me juntei com o artista Marcelo Zen e acabei criando esse quadro. Olha que maravilha. É o Kid. E vai ser um trio. Vai ser Kid, Lau e Luffy. O trio monstro dos Supernovas formando uma coleção. São 50 quadros apenas. Todos eles vão vir com uma etiqueta numerada mostrando o quadro que você tem. Então é uma numeração de 1 a 50. Esse quadro aqui, que é o número 1, eu vou sortear para vocês. Tá bom? Então são só 49 que vai ter. Edição limitada em todos os quadros. Vai ser lançado um por mês. Se você quiser participar desse sorteio, o link está aqui embaixo. Qual o nome do site? Pior geração. Exatamente. Entra aí. É um ticket de 5 reais. Você já está concorrendo para ganhar esse super quadro. E não só ele. Você vai ganhar vários brindes também. Como um óculos do Doff. Isso aí. Uma assinatura minha. Bottoms. Adesivos. Tem muita coisa legal. Tá bom? Então se você quiser participar dessa espécie de rifa que a gente está fazendo. E fiquem ligados. Porque são edições limitadas. Todos os quadros numerados. E é uma realização de um sonho esse aqui. Então espero vocês participando aí desse sorteio. Vai ficar rodando por mais ou menos uma semana só. Ativo para o sorteio. Sorteio. Aí entra realmente os quadros para ver. Tá bom galera? Então é isso. Bora lá. Falar de One Piece 1028. O capítulo começa no quarto de hóspedes do castelo de Origashima. Onde temos os membros da Cipzira. E uma ligação. E o chefe da Cipzira. Naquele quarto. Relata o aparecimento de outro dragão. Mas assume que ele deve estar relacionado diretamente com a fruta de Vegapunk. Isso parece um tanto quanto indiferente para eles. Pois os piratas ainda estavam se matando. E agora os agentes tinham novas ordens de cima. No caso improvável. De Kaido perder a guerra. O governo se moverá e vai transformar o One em um país anexado diretamente ao governo mundial. E para garantir isso. Alguns navios já estão a caminho do país dos samurais. Ou a gente não consegue imaginar Kaido perdendo. Mesmo a batalha com os samurais parecendo envolvente. Com uma virada de números das tropas. Mas mesmo assim estão a caminho. Há mais uma ordem. E em relação aos chapéus de palha. Nico Robin deve ser capturado. Por fim descobrimos que um dos navios está Robin Luth, Kaku e Stuse. Vamos lá galera. Muita coisa nessa intro do capítulo. O primeiro de tudo é. Que enquanto Luth conversa aqui com outra gente. Vemos que Robin já acordou. E está lutando ao lado de Brook enquanto eles correm pelo castelo de Onigashima. E não só isso. Luth está realmente perto do país. Deuano junto com esses navios do governo mundial. Você pode notar que eles já se encontram na entrada de Onigashima. Onde é preciso escalar a cachoeira. Utilizando carpas. Mas considerando as informações que a CP tem. Eles devem utilizar aquele acesso secreto. E esses navios vão ser de suma importância. Por que o agente da CP disse. Que isso seria se rebaixar ao nível dos piratas. Porque eles querem tomar o Ano a força com esses navios. Assim como os piratas fazem. O Ano fornece armas ao governo mundial secretamente. E é uma peça valiosa para eles. Na luta principalmente contra as guerras travadas. Pelo exército revolucionário. Uma outra coisa. O que esses navios podem fazer. É dar um fim a Kaido. Bom já a Lute ele não estava mentindo. Quando disse que iria perseguir Robin. Até os confins do mundo. Ele finalmente voltou. Robin está com bandeiras pretas. Sobre a sua cabeça com Yolkos. E agora a CP atrás dela novamente. Não acho que ela será capturada. Pois o Oda não vai repetir. Ele eslobe novamente. E toda essa configuração. Eu realmente acredito ser por conta. De uma frase bem específica da Robin. Lá em Zoo. Que houve uma cena. Em que foi dito pelos minks. Que Robin começaria a ser caçada. Por conta do seu conhecimento. E Robin disse. Para não se preocuparem. Porque ela tinha Nakamas poderosos. Então eu sinto que. A diferença entre agora e Enes Lomi. É que os chapéus de palha. Vão impedir as pessoas de capturá-la. Para mostrar toda a progressão. Dos outros membros do bando do Luffy. Notem como alguns dos tripulantes. Não mostraram muito do seu poder. As lutas foram muito rápidas. Isso deve ser porque eles vão lutar contra a Cip Zero. E isso inclusive pode colocar Jimmy e Brook. Tendo aí as suas lutas. Que não aconteceram durante o arco de Enes Lobi. Para proteger Nico Robin. Mas claro que temos uma outra variável. De inimigo para a Cip em Wano. O nome completo da Cip Zero. É Cypher Pool Aegis Zero. Com Aegis provavelmente derivando de Aegis. Que é um escudo mitológico. Associado a Zeus e Athena. Temos Drake. Que representa uma organização secreta da marinha. Conhecida como Sword. Ou a Espada. E Drake está procurando uma maneira. De realmente provar a sua confiabilidade. Aos chapéus de palha. Pelo menos por conta desta batalha. Eu realmente consigo ver. Ele protegendo o Nico Robin. Com uma maneira perfeita. De provar que está do lado deles. Mas por enquanto vemos em outra cena. Que a ilha de Onigashime. Está apenas 5 minutos. De finalmente chegar na capital das flores. Momonosuke. Que agora está sozinho no ar. Continua tentando criar as grandes nuvens. De fogo. Mas consegue fazer só um pequeno sopro de nuvens. E ele se encontra bastante nervoso. E desesperado. Porque não consegue controlar seus poderes. Yamato partiu uma missão particular. Para tentar minimizar os danos. Caso a ilha caia. E ela foi em direção ao arsenal de Onigashima. Para dar fim aos explosivos. Grande destaque. Para a sua forma completa. Que é simplesmente linda. Eu realmente fiquei preocupado. Com esse pequeno trecho. Pois como Oda vai usar esses explosivos. Ele vai ter que usar isso de alguma forma. Se ele não fosse usar. Não colocaria Yamato. Deixando Momonosuke. E indo para lá. Não acho que a ilha de Onigashima caia. E é por isso que um sinal de alerta. Deve ficar ativo. Sobre onde esses explosivos. Vão detonar. Chegamos então. Ao ápice do capítulo. Onde temos Queen e Sanji lutando. O Queen enquanto ataca. O Sanji pede para ele vestir. O seu traje de batalha. Da Jerba Double Six. Mas o Sanji se recusa. E nem mesmo quer ser chamado. Pelo seu sobrenome. Ele não aguenta ouvir o nome Vinsmout. Sanji tenta descobrir como causar danos. A pele dura do Queen. Após usar o seu Diablo Jumbo. O qual acaba sendo anulado. Pela grande resistência de Queen. E a calamidade fica impressionada. Com o bom chute de Sanji. Mesmo sem utilizar o seu traje. E decide mostrar o verdadeiro poder. De um dinossauro. Contemplem o poder. De uma fera ancestral. Queen então estica seu corpo. E ele bate em uma parede. Com sua cauda e... Como é que eu vou explicar isso? O movimento de cobra do Queen. É tão estúpido. E eu gosto. Eu amo isso. O Brachiosnake é tão ridículo. Quanto o Eliceratops. Eu não consigo parar de rir. Quando eu vejo isso. Desculpa tá galera. É que eu leio rindo. E eu leio falando no vídeo. Oda se divertindo aqui. Com os dinossauros. Com certeza. Porque nunca vimos um Brachiosauro vivo. Como você sabe o que eles poderiam fazer. Então. Essa é a verdadeira forma. De um Brachiosauro. Tá bom? Temos então Sanji. De ser esmagado. Pelo poder constritor. De Queen. E eu gosto. Como ele diz. Que esse poder. Já esmagou. O verdadeiro. Os mestres. Do haki de armamento. O que coloca. Esse golpe do Queen. Em um nível altíssimo. Seu corpo robótico. Que ficou. Ficou parado. Está armado com lançadores. E temos mais uma cena. Bastante cômica. Dos mísseis. Sendo disparados. Sem querer. E duas vezes. Porque se o Queen diz. O seu nome. Em voz alta. Eles simplesmente disparam. E após. O segundo. Alto ataque. Queen acaba. Libertando Sanji. Do seu ataque. E Sanji surge. Com todos os seus ossos. Quebrados. Uma cena brutal. De repente. Os ossos do Sanji. Começam. Ao voltar. Ao seu lugar. E a sensação. Estranha. Que ele tinha. E seu corpo. Realmente era. O despertar. Do seu fator linhagem. A sua pele de aço. Acaba de ser acionado. Sanji. Pensa sobre isso. E se lembra. De uma cena. Em que ele. No seu passado. Deu um belíssimo. De um soco. Na cara do Itiji. Sem qualquer. Efeito. Por conta. Desse mesmo poder. Enquanto o Sanji. Está distraído. Pensando nisso. Queen retorna. A sua forma híbrida. E ataca Sanji. Por trás. Com a sua lâmina. Mas. Em uma cena épica. A espada. Se quebra. Em diversos fragmentos. Quando entra em contato. Com o corpo. Do Sanji. Vamos lá galera. O traje. Realmente. Foi um gatilho. Para o corpo. Do Sanji. Despertar. E por causa. Da sua paixão. Sanji. Florescerá. Em algo melhor. Do que os seus irmãos. Esse é o ponto chave. É como uma segunda história. De maioridade. Para o Sanji. Ele tem que aceitar. De onde veio. Abraçar os dons. Que lhe foram concedidos. Mas. Usar o que lhe foi ensinado. Por Zef. Para usar. Esses dons. A sua própria maneira. Esse aumento de poder. Faz muito sentido. Para o Sanji. Temos um arco todo. De configuração. Por trás disso. Lá. Em Holy Kick. E ele terá que aceitar. O fato. De que sim. Ele é modificado. Como seus irmãos. Mas o seu coração. É diferente. Do de sua família. Além de não ser um fracasso. Judge. Era o fracasso. Que pensava. Que precisava. Se livrar. Das emoções humanas. Para criar. Super soldados. E falando nele. Eu estava pensando. Sobre. O que o Judge. Poderia ter feito. Ao modificar. Os seus filhos. Não é impossível. Pensar. Que ao temperar. Com o fator. Linhagem. Judge. Possa ter adicionado. Diferentes. Poderes. Elementais. Das diferentes. Raças e tribos. Que existem. Pessoas de Zou. Parecem ter uma grande afinidade. Com a. Eletricidade. Os lunares. São uma espécie. De dobradores. De fogo. Mesmo. Que ele não tenha. Coletado. O DNA deles. Não é inteiramente. Impossível. De se pensar. Que o Judge. Tenha tentado. Replicar isso. Todas essas qualidades. Na alteração. De fator. Linhagem. Essa é provavelmente. A razão. Pela qual. Os linsmokes. Tem diferentes ataques. Elementais. E os lunares. Em particular. Parecem ser. Uma tribo. Extremamente. Poderosa. E ligada. Ao deus. Do sol. Nika. Se Luffy. Está de fato. Relacionado. A Nika. Então faz muito sentido. Que as suas asas. Sejam relacionadas. A tribos. Associadas. A dualidade. Do sol. E da lua. O Zoro. É meio que considerado. Um Shimotsuki. E a maioria dos clãs. Em o ano. Tem um nome. Que termina. Com o sufixo. Tsuki. Que significa. Lua. Shimotsuki. Significa algo. Como lua nevada. Faz sentido. Que Sanji. Seja pelo menos. Parcialmente lunar. Por conta das chamas. E ao contrário. Da natureza gelada. Dos Shimotsuki. Teríamos. O calor. Portanto. Olha que legal. Luffy. Relacionado. Ao deus do sol. Nika. E as suas duas asas. Seu braço direito. E seu braço esquerdo. Muito provavelmente. Relacionados. A lua. Faz sentido. Que esta seja a conexão. Que o Oda. Está tentando estabelecer. Agora. Entre o trio monstro. Falando do despertar. Do fator linhagem. Do Sanji. Isso é simplesmente. Demais. Ele vai ficar. Muito. Mas muito. Overpower. Sanji. Ainda não percebeu. Que ele não é. Uma falha da Ger. Mas. Ele pode superar. Até mesmo. A configuração. Inicial. Que o Judge. Fez para os seus filhos. Porque o Sanji. É fundamentalmente. Diferente. Dos seus irmãos. No sentido. Que suas emoções. Intensificam. E fortalecem. As suas habilidades. De fogo. A raiva. Em particular. Aumenta sempre. A intensidade. Das suas chamas. E este é um fenômeno. Que deu origem. A uma das suas técnicas. Mais poderosas. Já mostradas. Até hoje. Que curiosamente. Se chama. Hell Memories. Portanto. Ao contrário. De seus irmãos. As habilidades. Do Sanji. Tem potencial. Para evoluir. Enquanto. A de seus irmãos. Permanecem. Estagnadas. Simplesmente. Pela falta. De emoções. Para amplificar elas. E devido ao fato. De que as emoções. Do Sanji. Tornam. As suas habilidades. Com fogo. Muito mais poderosas. Há uma grande possibilidade. E real. De que as chamas. Do Sanji. Evoluam sim. Para chamas. Ainda mais. Poderosas. Como a lendária. Chama azul. Que muitos. Aguardam surgir. Ou potencialmente. Quem sabe. As chamas negras. Que são sempre. Icônicas. Na maioria. Dos animes. E isso pode vir. Dependendo. De quão intensas. Sejam aí. As emoções. Do nosso cozinheiro. E a razão. Até pela qual. Digo isso. É que há muito tempo. Na história. Lá no pré. Timeskip. Quando o Usopp. Disse ao Sanji. Que o Absalom. Deu uma espiada. Na Nami. No chuveiro. O Sanji. Ficou tão bravo. Que literalmente. Entrou em combustão. E a intensidade. Do seu fogo. Continuou. Aumentando. É uma cena. Cômica. Mas ali. Ele parece. Estar se transformando. Em uma espécie. De demônio. E o Zoro. Ainda comentou. Dizendo. Que se a intensidade. Das chamas do Sanji. Aumentasse. Ainda mais. Parecia. Que ele. Poderia. Se transformar. Em alguma coisa. Então. Meus amigos. O sacrifício. Da mãe de Sanji. De Sora. Não foi em vão. Sanji. Tem o gene mutante. Mas. Ele acaba de. Manifestar isso. De uma forma diferente. Graças. A sua mãe. Ele não vai virar. Um monstro. Sem emoções. E graças. A essas emoções. Que ele possui. É que o poder do Sanji. Acaba de se tornar. Ilimitado. Quanto maior. A sua força. De vontade. Mais poderoso. Ele vai ficar. Todos. Saúdem. O despertar total. De Sanji. Perna. O que capítulo fez? Mas. Que cena épica. Da espada quebrando. No Sanji. Simplesmente. Incrível. A única coisa. Que supera isso. Nesse capítulo. É a verdadeira forma. Do Queen. Você já viu. Brachiosauri. De verdade. Não. Então. Aquela é a forma. Verdadeira. Tem que se prove. Ao contrário. Tá bom. Espero que vocês tenham gostado. Desse vídeo. Participem aí. Da rifa. Desse quadro. Que estamos fazendo. Com bordas douradas. Edição. Limitada. Só 50 peças. Vão sair. E logo logo. Tem aí a sequência de Luffy. E Lau também na área. Meus amigos. Muito obrigado. Por terem assistido. Até a próxima. Valeu por assistirem. Fui. E aí